Dois extremistas de uma célula do Estado Islâmico, conhecida como Beatles, vão ser extraditados para os Estados Unidos e acusados de sequestros e assassinatos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo diretor do FBI, a Polícia Federal Americana, em uma coletiva de imprensa. As famílias das vítimas sofreram com a perda de pessoas queridas nas mãos de assassinos brutais. Embora a dor nunca possa acabar totalmente, com o anúncio desta acusação, começamos a trazer a justiça que merecem. Alexandra Cotei e El Shafi El Sheik faziam parte de uma unidade que sequestrou, torturou e decapitou vários estrangeiros, incluindo o trabalhador humanitário Peter Kassig e os jornalistas americanos James Foley e Stephen Sotloff entre 2014 e 2015. Por mais de um ano, Cotei e El Sheik ficaram detidos no Iraque por militares americanos sob a lei do conflito armado. Tenho o prazer de confirmar que eles agora estão sob custódia do FBI e, em breve, vão ser conduzidos ao Tribunal Federal no Distrito Oriental da Virgínia. Os dois jovens têm cerca de 30 anos, perderam a nacionalidade britânica e faziam parte de um quarteto apelidado pelos reféns de Os Beatles devido ao sotaque. Em 2015, os Estados Unidos apresentaram um pedido de assistência jurídica mútua às autoridades britânicas para obter provas contra os dois jihadistas.